Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vamos falar seriamente sobre o que está prestes a acontecer. Hoje, dia 5, estão ocorrendo as eleições lá na América. Eu não vou poder utilizar algumas palavras, mas vocês vão subentender o que eu estou dizendo. E o nosso futuro, o futuro de toda a humanidade depende disso. Quem vai vencer? O poder que sempre esteve no poder, aquele grupo que sempre manteve o domínio ou esta outra opção que pode assumir agora o poder e pode fazer coisas inusitadas que eu nem imagino que pode acontecer. Não estou aí pendendo para um lado ou para outro, mas estamos aí diante de prisões em massa. Algo iminente em vários aspectos após as eleições. Isto vem, queridos, desde alguns casos que estão ocorrendo aí, de alguns anos para cá. Há sim uma equipe de investigativa, vamos falar assim, especial, que está tentando expor toda a verdade ocultada da humanidade. Isto, um exemplo, é o caso do Jeffrey Epstein, aquele que tinha a ilha, que levava menores e que participou aí junto a muitas celebridades, muitas pessoas importantes, muitas pessoas que hoje em dia têm cargos, inclusive políticos. E sabemos que foi desencarnado, porque poderia contar muita coisa, expor muita gente importante. Mas não parou por aí. É óbvio que a luz, o bem, está aqui, agora, tentando vencer o mal, expor o mal. Nós estamos aqui tentando mostrar a verdade e algumas verdades serão chocantes para muita gente. Então, queridos, fiquem atentos aí. Se você for fraco, é melhor não continuar assistindo, porque algumas verdades doem, principalmente porque também essas prisões em massa, há muitas pessoas envolvidas que nós admiramos através dos filmes que vemos, das músicas que ouvimos, através até da governança, de líderes políticos, inclusive. Mas vamos ao X da questão. Estamos aí no dia da eleição. Estamos prestes a saber quem ganhou. Será que foi o Trump que ganhou? Ou a Kamala? Será que vai continuar aquele grupo no poder? Ou entrará outra equipe? E será que essa equipe que vai entrar vai expor a verdade? Vai anunciar realmente com mais ênfase, que é o que nós queremos? É por isso que eles temem a entrada de alguém que queira falar a verdade, expor a verdade. Por exemplo, sobre a existência de seres galácticos. A existência não só de objetos voadores que vemos nos céus, que já foi confirmado, já até caiu, já até foi achado, já até foi remontado, já foi até feito mecânica reversa, entre tantas outras coisas que muitos de nós sabemos, mas não toda a humanidade, claro. Mas a grande questão é, será que vão divulgar que eles existem? Vão abrir o leque para que possamos ter o primeiro contato galáctico, enfim? Será que o próximo presidente estará pronto para isso? Porque querendo o próximo presidente ou não, as naves vão chegar, a exposição será feita. A verdade vai vir à tona, querendo este governo oculto esconder ou não. e eles estão temendo muito, porque eles estão prestes aí a serem aprisionados e a pagarem por seus crimes. As prisões em massa já estão ocorrendo. E eu não vou chegar aqui para vocês e dizerem que estão acontecendo já nos bastidores, porque isso é algo que nós queremos ver na comprovação real, adiante dos olhos de todo mundo. Eu entendo que sim, há muitas situações ocorrendo nos bastidores, há muitas informações geopolíticas sendo apresentadas aí que vêm dos bastidores para vocês. Eu não estou dizendo que essas informações não sejam corretas, mas é óbvio que também, como eu sempre digo, não devemos crer em tudo o que vemos, por aí, mas também não podemos duvidar de nada. Mas o que eu quero deixar vocês contentes é que prisões em massa vão ocorrer, mas sim diante dos olhos de todo mundo, como aconteceu agora no caso do Puff Daddy, do rapper americano P. Diddy. Este que está ali preso tem sabedoria de muitas celebridades, muitas pessoas famosas, muitas pessoas famosas, inclusive importantes da política e que isto não está, o seu processo ali, que está ocorrendo, não está sendo anunciado abertamente, simplesmente, exclusivamente, porque estamos em ano de eleição e a eleição está acontecendo agora. mas após as eleições, muita informação virá e saberemos que até políticos estarão envolvidos. vai surpreender, vai ser chocante mesmo, vai abalar a mente das pessoas. Mas é bonito de ver, a gente quer ver a luz desmistificar essa escuridão, mostrar a verdade, que vai libertar as pessoas, inclusive os próprios culpados, a pagarem por seus erros, a poderem se redimir, poderem ver que realmente não estavam no caminho certo. E muitos desses culpados, eles na verdade foram aliciados, eles foram enganados, eles foram ludibriados, porque o mal faz isso. De quem realmente a culpa é dos seres humanos que nascem na Terra? Não, queridos irmãos, existe uma influência energética, espiritual, dentro deste mundo de dualidade, entre o bem e o mal. O mal quer vencer. O bem também quer. O anjinho bom, o anjinho mal, estão na orelha das pessoas, tentando influenciar para os bons caminhos ou os maus caminhos. E muitos sucumbem. Muitos são traumatizados desde a infância, e viram uma rotina, muitas pessoas sofrem, desde novos, e depois quando crescem, acabam cometendo erros também cruéis. todos são vítimas de vítimas, mas todos podem se tornar versões melhoradas que seus pais. Ou seja, por mais que tenha sido traumatizado quando criança, pode reverter essa situação. por mais que tenha uma vida dura, difícil, pode caminhar e trilhar o caminho do bem, do amor, da honestidade, dos bons costumes, manter-se reto dentro do que é certo. E assim, queridos irmãos, sempre estarão fortes, e mesmo que sejam atacados, com certeza, estarão no paraíso, estarão em um lugar melhor, logo que verem, viverão mundos melhores, porque na verdade o mundo todo é espiritual, nós estamos vivendo aqui, neste mundo holográfico, com corpos físicos que não pertencem a nós, é apenas uma roupagem que um dia irá se desfazer, mas a nossa essência, a nossa sentida divina vai prosseguir para outros mundos, para outros corpos, para outras realidades, para outras dimensões, para outros planetas, para outros sistemas solares, para outras galáxias, para outro tempo, para outro espaço, seguiremos vivendo, mas, para irmos, e termos um livre arbítrio, em um local, específico, se nós queremos, galgar, lugares melhores, e mundos melhores, é preciso viver estes mundos, semifísicos que estamos, de forma correta, senão, não conseguimos saltar, para mundos melhores, então, queridos, muitos vão ficar assustados, aí, com o que está prestes a acontecer, porque só a verdade, vai limpar, este planeta, esta é a grande batalha final, muitas prisões, e famosas, vão acontecer a seguir, logo após as eleições, agora, nós sabemos, que o mal, influencia as pessoas, a serem más, mas, essas pessoas, também, podem se redimir, mas, a grande questão é, quem realmente quer, porque, infelizmente, tem aqueles, que já estão impregnados, e cultuam o mal, fazem rituais, malignos, entre tantas outras coisas, estão cultuando, ali, essas entidades, e, se tornam, até escravos, dessas entidades, mas, entendam, as energias, que estão chegando, agora, no planeta, varrerá, a escuridão, transmigrará, ou dizimará, todos aqueles, que não estiverem, numa frequência, equivalente, a nova terra, ao novo mundo, a era dourada, a justiça, de Deus, está chegando, está sendo vista, aí, por todos os sinais, que estão ocorrendo, no planeta, entendam, o caso, o Pedide, o Epstein, também, é uma amostra, do que está prestes, a acontecer, e vai acontecer, cada vez, mais rápido, de forma acelerada, é o que está acontecendo, inclusive, no mundo, tudo, de forma acelerada, então, queridos, se preparem, para serem, surpreendidos, vamos torcer, para que o próximo, presidente americano, seja, uma pessoa boa, consiga, fazer a paz, consiga, melhorar, ajudar, a melhorar o mundo, a união, consiga, realmente, a começar, a criar, um mundo melhor, mostrando, a verdade, que está escondida, que comece, a, organizar, a grande, divulgação, final, para um contato, que nós teremos, com nossos irmãos galácticos, de luz, para nos tornarmos, uma civilização, cósmica, para que possamos, sim, ter todas as tecnologias, que já existem, e podemos, vamos poder utilizar, para benefício, de toda a humanidade, dentro, de uma igualdade, financeira, para todos, onde não haja, mais fome, onde não haja, mais pobreza, onde todos, tenham, sua residência, todos tenham, o que merecem, ter neste mundo, quando o bem, estiver, apto, a reinar aqui, sem o atrapalho, da escuridão, porque o bem, aqui, sempre existiu, a grande questão, é que a escuridão, é que quer atrapalhar, isto, eu digo, inclusive, individualmente, para cada um, de vocês, vocês são pessoas, boas, vocês são pessoas, divinas, sois deuses, que precisam entender, que precisam, praticar, seus poderes, mas, esses poderes, precisam ser praticados, através, da egrégora, do amor, da confiança, que você tem, esta conexão, que jamais, se separou, de Deus, que jamais, se separou, da fonte, da criação, da consciência, universal, do Criador, então, queridos, entendam o poder, que vocês têm, para que vocês, possam praticar, e, as suas missões, e, realizar, seus sonhos, fiquem atentos, as próximas notícias, inclusive, aqui no canal, Plutarco, deixe seu like, se puder, ajudar o canal, compartilhe, estejam atentos, que muita coisa, vai acontecer, em breve, mas, para melhor, tenho certeza disso, a terra, vai balançar, teremos muitos eventos, aí no planeta, mas, estamos sendo, protegidos, pois, esses eventos, deveriam ser, piores, então, se preparem, para o grande, contato, que teremos, de forma, mundial, e, também, vamos torcer, para que, quem, esse novo líder, aí, americano, seja do bem, faça coisas boas, e, ajude, a luz, a reinar, aqui nesse planeta, mostrando sempre, a verdade, pois, a verdade, irá nos libertar, gratidão, amo vocês, muitas bênçãos, e até a próxima, queridos.